A entrega foi realizada durante a segunda-feira pelo governador em cerimônia no Palácio Iguaçu, o certificado de cidade amiga do idoso para 11 municípios paranaenses. Receberam o certificado internacional da Organização Mundial da Saúde e os municípios de Chopinzinho, Sulina, Itapejara do Oeste, Dois Vizinhos, Nova Esperança do Sudoeste, Realeza, Pérola do Oeste, Santo Antônio do Sudoeste, Renascença, Bom Sucesso do Sul e Santa Tereza do Oeste. Esse prêmio vem coroar todo um trabalho de uma secretaria, de assistente social, do pessoal que trabalha conosco e que está aí hoje, acho que colhendo alguns frutos que já foram plantados inclusive em 2019, quando ainda não éramos nós gestores. A gente quer agradecer porque isso é muito importante, porque nós temos uma cidade bastante idosa. A gente só tem que andar para frente, não podemos parar, porque os idosos precisam ter o conforto para não ficar jogados nos cantos. O grupo se junta a Pato Branco, primeira cidade do estado e terceira do país a receber o selo, ainda em 2018. Agora das 18 cidades brasileiras que fazem parte da rede global de cidades e comunidades amigas das pessoas idosas, 12 são paranaenses. O projeto é uma iniciativa conjunta da Organização Pan-Americana de Saúde e da Organização Mundial da Saúde, para incentivar a promoção de ações e políticas públicas. Outras 11 localidades concluíram os planos para aderir ao processo. Com essa mudança do perfil demográfico vai impactar todas as políticas, seja política de habitação, política de saúde, política de educação. Então é uma oportunidade para os municípios se prepararem para acolher as pessoas O Paraná em 2030 vai ter mais idosos do que crianças. Então nós temos que construir políticas públicas. Esse projeto vem atrelado junto com ele também o Condomínio do Idoso, que é o maior programa do Brasil de moradia para a terceira idade. O Paraná já está construindo 20, já entregamos alguns. Então para nós é um motivo de muita alegria, está sendo o primeiro estado do Brasil a receber esse certificado em parceria com a OMS. O primeiro passo para pleitear o reconhecimento da cidade amiga do idoso é a elaboração de um diagnóstico sobre a realidade do município com as principais necessidades e ações voltadas a essa população. O Paraná conta com uma metodologia própria de diagnóstico, desenvolvida pela UTF-PR em conjunto com as universidades estaduais e outras instituições. A abordagem leva em conta as oito dimensões propostas pela OMS. Entre elas, ambiente físico, transporte e mobilidade urbana, também moradia. Dentro dos principais desafios a gente tem ali a infraestrutura das cidades, pensar espaços para todas as sociedades, para todas as pessoas, todas as idades, uma educação que pense a pessoa idosa, uma cultura que pense essa pessoa idosa também, um envelhecimento saudável, humano, um envelhecimento mais digno e perpassa todas as áreas que a gente tem hoje dentro do Estado e na sociedade de forma geral.